Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar sobre cabala, mas a gente vai falar de árvore da vida, a gente vai falar da subida da árvore da vida pelo tarô, né? Então eu já estava devendo essa palestra há um tempão e aí por livre e espontânea pressão a gente fez um sorteio aqui entre o grupo e aí eles me sortearam, depois eu descobri que eles estavam combinando tudo no Telegram e na votação foi fraudulenta, mas não tem problema, a gente vai fazer. Entre nós, Rodrigo Elutarque. Salve pessoal, hoje o Boteco vai ser o Boteco do Tarô. Diretamente do Japão, Robson Belli. Salve, salve pessoal, o Rayo Gozaimassu para quem está aqui comigo, o Tom Bawá para quem está no Brasil, quando a gente estiver vendo isso à tarde no YouTube, 93 para a galera, 86 para o grupo do Enoquiano, da mentoria que está lá. Hoje quero saber qual carta do tarô representa o Corozon. do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala galera, e em tempos do Telescópio Espacial James Webb, será que a gente consegue explicar o universo usando o baralho? Ivan de Aragão, diretamente do Mayhem. E aí galera, quando eu soube do tema, larguei os estudos e vim correndo, não dava para perder essa mão. E diretamente da Eclésia, Bábalon, Bárbara Knox. Oi gente, 93. Lutando hoje com minha internet, porque tarô é uma das coisas que eu mais amo no mundo. As Iluminati já levaram ela embora. Depois eu chamo ela de volta. E hoje também a gente está com dois convidados inestimáveis aqui para o programa. Eu vou começar com o meu irmão gêmeo bonzinho, Rafa Raiz. Oi, boa noite. Consegui aqui um passe livre aqui do meu filho, para poder assistir a sua aula aí e aproveitar. E também tem o meu irmão gêmeo tarólogo, Rodrigo Guralá. E aí galera, hoje eu consegui o contrário do rato, que eu consegui um passe com os meus filhos. Então hoje eu estou aproveitando que eu estou com eles aqui e para que eu consegui. Fica até mais tarde aqui no PC. E agora finalmente Bárbara Knox. Vamos ver se ela vai ser sequestrada de novo. Tá, vou, caramba. Depois eu vou. Não tem problema não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tarô, cabala, subida da árvore da vida. E um monte de gente pergunta para a gente assim, pô, que arcano que tem a ver com que esfera? Como é que eu começo nisso tudo, né? Essa era a grande dúvida que um monte de gente escreve para a gente, pergunta e tal. Então eu decidi fazer uma apresentação didática, que aí a gente vai tentar ligar como é que funciona a subida da árvore da vida, né? A gente pode dar uma série de exemplos e tal. Vamos conversando. E eu acho que vai ser bastante interessante. Vocês conseguem ver? Então estamos aí. Então para quem acabou de chegar no Mayhem, acabou de chegar no Boteco, esta aqui é a árvore da vida. E ela representa o diagrama que vai de nós, seres humaninhos, macaquinhos aqui em Malkuth, até o universo lá em cima. Deus, Alá, dê o nome que vocês quiserem. E aí o que acontece dentro de todas as ordens e todas as profissões e artes marciais, e o que você puder imaginar, é que aí o ser humaninho vai tentar fazer uma subida aqui em forma de serpente, ziguezagueando pela árvore para tentar chegar o mais próximo possível de Deus, né? Ou de Alá, ou da divindade, ou do universo, né? Isso aqui também vale para ateus também. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Então eu vou tentar explicar aí qual é a correlação. Por que o tarô tem tanto a ver com o Kabbalah, né? Que a gente vê que aí tem uns tarólogos que aprenderam lá com a revista Planeta, que fala que não tem nada a ver. Mas a estrutura tem tudo a ver, né? A árvore da vida, ela é o próprio espelho e o tarô também é o próprio espelho e a astrologia também e chakras também. Tudo que está aqui nesse diagrama conversa entre si, né? E conversa da nossa jornada aqui nesse planeta. Então a gente vai começar do começo, lá de baixo. Então o Malkuth, que é o reino que é o ser que está lá em casa ou está na internet passeando. E aí, de repente, ele decide e fala assim, caramba, ocultismo, magia, por onde eu entro nessa parada, né? Como é que eu faço para estudar isso aqui? Só que também fazendo aí uma reverberação, a gente pode levar isso para qualquer profissão, né? Então você um dia, na sua escola, você fala assim, pô, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser advogado, eu quero ser tiktoker, qualquer coisa. E você vai decidir que você vai adentrar o grande templo de Salomão, simbólico, né? Que seria uma faculdade, uma religião, uma filosofia ou alguma coisa. E aí você vai entrar e fazer o primeiro passo para dentro da árvore do conhecimento, né? Árvore da vida. E esse primeiro passo seria o quê? Justamente a chegada em Yesod, que é a fundação, que a gente chama de lua, né? Se a gente olhar aqui do cantinho de cá, a gente vai ver que essa esfera, que é o primeiro passo dentro da árvore da vida, para quem vem de fora, né? É a esfera da lua. E por que a lua é a primeira, né? E não Mercúrio, não Júpiter, não o Sol, né? Olha só, o Sol está logo em cima da lua, a lua está tampando o Sol. Por quê? Porque o indivíduo que está nas sombras, a hora que ele entra na árvore, ele não enxerga, né? Se Tiferet é o autoconhecimento, né? É quem nós somos, né? É a verdadeira vontade, todas essas paradas. Por que a lua vem primeiro? Porque você acabou de entrar no templo. E aí, quando você olhar para um lado e para o outro, você vai ver que tem duas colunas que você vai ter que estudar. Uma coluna é a da força e a outra coluna é a da beleza, né? Então, essa primeira coluna, você vai olhar para um lado e vai ver Rod, que é o intelecto, a razão, os símbolos, né? Os códigos de máquina da parada. E você vai olhar para o outro lado e você vai ver Vênus, que é o amor, o sentir, o fazer, o entrar de cabeça na água. E aí, a gente vai estar aqui na jornada. Então, por que a gente chama de lua e exódio? Porque é o seguinte, a lua não tem brilho próprio, a lua reflete o brilho do sol. Então, do mesmo jeito que, quando você entrar para estudar qualquer coisa na sua vida, seja um tarô, cabala, artes marciais, ou ocultismo, você vai precisar ler muitos autores, muitos mestres, muitos professores. E aí, cada um desses professores vai ser como a lua, ela vai refletir um pouquinho do sol. Então, tem lá, a lua cheia, a lua minguante, a lua nova que não reflete porra nenhuma, a lua crescente. E aí, são vários mestres. E aí, você vai pegando esses textos e vai falando, caramba, isso aqui é muito legal. Aqui, todo dia, essa entrevista de número 340, acho que 350 já. Então, a gente tem 350 facetas aí do total do ocultismo que você vai olhar e falar, porra, esse episódio eu gostei muito. Ou, esse episódio eu não gostei nada, não me identifico nada. Ou, esse episódio eu gosto de algumas coisas. Percebe que, no frigir dos ovos, você vai estar vendo todas as fases da lua. E essas fases refletem quem? Quem você é. Então, um dos maiores erros que tem por aí, em todas essas ordens, grupo de internet, grupo paga o que você paga o guru, e aí ele te ensina a verdade da vida, é que tudo isso é furado. Cara, a sua verdade é a sua verdade. E ninguém mais vai conseguir te ensinar isso. O que a gente pode fazer, que a gente se esforça aqui no Boteco, é mostrar um monte de verdades e vertentes e pessoas que encontraram a sua própria verdade, para você observar isso e conseguir transcender. Então, o que isso tem a ver com o tarot? Então, a gente vê, Malkuth, ele está representado ali, você também vai perceber que são dez esferas, e tem uma esfera invisível aqui no meio, oculta e tal, que eu já vou falar disso aí um pouquinho mais para frente. E Malkuth é o mundo da terra, da manifestação. Então, você vê que aqui, os dez que estão representados aqui são sempre os extremos, né, cara? Você tem ali os esforços, você tem a beleza quando dá tudo certo em taças, você tem o outro que te fode inteiro em espadas, você tem a felicidade ali de colher os frutos do seu trabalho, e do outro lado, você tem o cara que trabalha para caramba e não consegue colher os frutos. Então, tudo isso que está acontecendo está ali em Malkuth. E também tem as princesas, que são aquelas sementinhas que você planta para gestar coisas que são árvores. Então, por isso que tem essa correlação. Não foi um belo dia que Arthur Waite e Pamela decidiram olhar e falar assim, vou desenhar esses caras se beijando aqui. Então, isso vem de uma ideia de conceitos cabalísticos, conceitos das esferas, que foram traduzidos para as lâminas de tarot. Do mesmo jeito que qual é o primeiro portal aqui que você entra? Já é de trás para frente, eu vou dar um spoiler para vocês. A gente aprende tarot de cima para baixo, mas quando a gente olha a árvore, vai de baixo para cima. Então, você já vê de cara aí o mundo, que é aquele maluco, quer ver a sensação do mundo? Foi o dia que você escutou o primeiro podcast do Benhem e olhou e falou, caralho, isso aqui é muito louco. Ou você viu a primeira palestra de cabala, ou você tirou um tarot e o tarot funcionou e prevê o futuro. E aí você olhou e falou, isso é maravilhoso, e eu quero aprender tudo isso. Então, essa sensação de maravilha é o arcano do mundo. E aí você entra aqui, o primeiro passo para dentro. Então, você vê lá, tem o cara estudando altas horas, tem um outro cara guardião dos segredos, tem outro cara lá que está desesperado, e tem outro cara que está colhendo os frutos da felicidade que ele acabou de encontrar. Então, tudo isso daí são facetas que estão em Êxodo. E aí você consegue achar isso nos arcanos menores. Eu acho que eu já falei, que está numerado de 1 até 10, e aí a gente tem o de asa até 10. Então, não é uma coincidência. E aí a gente está em Êxodo. Cheguei, cara, acabei, conheci coisas. E aí vale para tudo. Então, vamos supor, você quer ser cantor, então, de repente, você está estudando vários estilos musicais, você quer ser diretor de escola, professor, então você vai entrar e ver vários métodos, vários professores, várias linhas de ensino. Você quer ser tarólogo, você vai ter que comprar vários tarôs, olhar vários livros. E aí a gente vai chegar aqui numa parada que você vai, primeiro, tentar se conhecer para cá. Então, você vai estudar e você vai sentar com os aprendizes, ou com os faixa branca, que estão ali em Rode, que é o lugar de aprendizado, o canto escuro aqui do Templo de Salomão, onde você vai tentar decorar o mínimo ali para entender o que está acontecendo. E olha que legal, aqui a gente vai ter uma jornada para outros lugares, o cara que se debruça em cima dos estudos para estudar para caramba, você tem o cara que fica ouvindo palpite de tudo que é lado, e você tem o cara que está tão focado ali e que não enxerga as notificações do universo. Então, tudo isso aqui faz parte da gente decorar e entender. Então, se você está estudando tarô, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um livrinho e decorar o que é que cada arcano significa, que nem um macaquinho. E aí tem gente que se contenta com isso, mas tem gente que vai querer ir para frente. Se você pegar o livro de tarô e decorar, você até vai ser um tarólogo, bem a boca, mas funciona, cara. A gente diz que nas primeiras tiradas costuma ser a galera jogar o tarô, olhar e ler o livrinho. E aí ele fica espantado porque funciona. E aí, com o tempo, ele vai pegando prática. Em outros lugares também, se você quer estudar música, se você vai fazer engenharia, se você quer ser médico, você vai ter que estudar a parte teórica da coisa, os golpes. Se você entrou em uma ordem iniciática, você tem livro para caramba. Vale lembrar que a Golden Dawn, um astro, um argento, um arcano, um arcano ouro, eles seguem tudo esses graus. Então, depois que você estudou bastantão, você já vai virando um faixa marrom da parada, que é o cara que foi para... No arte marcial, ele já foi para o ringue, ele já teve que dar umas porradas, ele já levou umas porradas, ele já tem o manejo, é o cara que parou de ler livro de natação e entrou na piscina. É o cara que vai estar já funcionando. Então, o lado de cá é o lado de netza, é o lado de sentir a coisa. É a coluna da beleza, é o cara que já tem prática. Porque uma coisa é você aprender tarô e decorar o livrinho. Outra coisa é um amigo ou uma amiga sentar na sua frente e falar assim, eu vou conseguir um emprego? Como é que é lá, Robson? Meu namorado está me traindo? Eu vou conseguir um emprego? E aí você tem que tremer todo e falar, agora eu vou virar um tarô. E aí, depois de tudo isso, ainda vai ter uma caminhada grande para cá até você chegar na faixa preta, que é Tiferet. Então, isso também aplicando para todas as coisas. Vamos brincar, se você é um cantor, aqui primeiro você tem que aprender todas as partituras, você toca um instrumento, tem que dedilhar, tem que ter toda a parte teórica, de pausa, de timing, de tudo. Mas se você não subir no palco do boteco para cantar, tem uns caras que falam que o maior medo é subir no palco para falar com as pessoas. Imagina cantar para as pessoas. Então, tem que ter uma coragem para você dar esse salto aqui. E aí, daqui para cá, é a experiência que vai fazer você chegar na faixa preta. Mas aí a faixa preta termina, a gente vai ter aí aprendiz, companheiro e mestre. E a gente pode aplicar isso para tudo na nossa vida. Então, quando a gente está de aprendiz, a gente olha para o mestre e a gente tem o diabo, que é o olho, a in. Então, ele observa o que a gente está falando e a gente tenta, no ocultismo, tentar se esmerilhar o máximo no que a gente pode fazer. Então, faz o RMP divertir direitinho, com tudo certinho, com todo aquele traquejo e tal. Depois, a gente relaxa. Mas, no começo, tem que fazer tudo certinho. Faz os exercícios de visualização lá do Mind's Eye. Vai atrás e se policia. Então, você está tirando as arestas. Acho que eu já falei isso mil vezes nas palestras. Quando o Michelangelo fez aquela estátua do cavalo e o prefeito chegou para ele e falou como é que você arrumou esse cavalo, cara? Só tinha uma pedra para ir na semana passada e tal. E ele falou assim, eu só tirei o que não era cavalo. Então, para a gente chegar aqui na maestria, a gente precisa se lapidar. Lapidar a pedra bruta. E, para chegar até aqui, no medo de pau, o que é que tem? Aqui não dá para ver, mas tem a torre aqui atrás, que é o terror, o medo, é o arcano que todo mundo se caga de medo. Então, aqui é o diabo e torre, que é aquele medo de você sair daquele conforto de ser o telemita que decorou todos os rituais, todas as falas do Crowley, mas nunca fez porra nenhuma de prática. Nunca fez um RMP na vida. E aqui, não é à toa que só as três piores cartas do tarot estão ali olhando para o aprendiz. É o cara que não faz nada e só fica lendo, é o mago de poltrona, é o cara extremamente hiper... olhando para dentro, capricorniano, e é o cara que vai ter que derrubar essas torres para aprender. E aí a gente vem aqui na prática. A prática vai ter também vários caminhos. É o cara que fica sonhando com o futuro, é o cara que tem que estar defendendo tudo o que ele faz. Esse capar manga aqui das lanças, ele está em cima do palco e está todo mundo olhando para ele. E aí o cara não sabe se ele canta, se ele se esconde, se ele foge. Ele tem que estar preparado para defender o que ele acredita. E aqui, às vezes, os caras se decepcionam. A primeira vez que você entra para fazer as coisas, você fala, pá, como eu sou ruim. Mas, porra, todo o seu primeiro quadro, primeiro desenho, tudo é ruim. Nada vai ser do jeito que você queria. ir para o verdadeiro mestre sempre pode um pouquinho mais. E aí você está aqui nesse canto. E aí você vai precisar morrer para renascer aqui no seis. E o seis é o faixa preta. É tudo bonitinho, cara. O seis é uma vitória aqui. É o cara com a nostalgia de quando ele era estudante, o caminho. Porque ele sabe que, tipo, ser faixa preta é só metade do caminho. Então ele olha para trás e ele enxerga tudo bacana atrás. Ele tem... Às vezes, o cara se torna um arrogante e aí ele fica pelo caminho. Ele acha que chegou na faixa preta e se acha muito foda. E ele acaba sendo mal vencedor. Ou simplesmente o cara recebe o que merece. Então essa aqui é a faixa de que cada um vai receber exatamente aquilo que merece e que colheu na sua trajetória. E olha que bacana. que de isso até Tiferet é a arte. É a própria temperança misturando aí o sol e a lua até chegar no verdadeiro cargo. De tanto você ver tantas luas diferentes, você vai acabar descobrindo qual é o seu sol. E cada homem, cada mulher aí é uma estrela. Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui o Crowley muda as coisas e tal. Eu sou fã do Headerweight. Para mim, Tzadji é a estrela. Tzadji é a inspiração. Então quando você está aqui e acabou de adentrar o templo, você pode olhar o sol, que é a lapidação, o estudo dos símbolos do seu inconsciente. Ou você pode ser um artista que você tem a inspiração total que vai para o campo do fazer e acontecer. E no equilíbrio dessas duas, a gente chega aqui na temperança. Então nota, duas criancinhas. Aqui você vai ter os dois frascos também misturando. E aí no fundo aqui, a mistura perfeita e o grau de mestre. Então olha que beleza. E aí a gente chega aqui em Tifaret, que é o centrão, onde todos queremos estar um dia. Aí você fala, porra, mas se a faixa preta é a metade, olha quanta coisa que tem lá para cima, mano. E é que logo olhando aqui para cima, a gente vai ver duas esferas. O rigor e a misericórdia. Que é o que a gente vai começar a conversar em termos de projeto de grande obra. Porque aqui a gente já... Você já se descobriu. Você fala, porra, eu sou um puta guitarrista, eu sou um tarólogo bacana, eu sei fazer as coisas, eu sou um maguinho. Mas e agora? O que adianta, cara? Você ser o melhor violonista do mundo e você não tocar para ninguém, ninguém nunca vê essa arte, ninguém vê os seus desenhos. Então todo alquimista, enquanto ele está se lapidando, isso é um trabalho contínuo, tá? Enquanto ele está se lapidando, ele está tentando desenvolver a grande obra. E o que gira a grande obra? A gente tem que olhar para cima. Então se antes a gente estava aqui na Lua, olhando um monte de faces da Lua, agora que a gente é o Sol, a gente está olhando diretamente para o abismo do conhecimento, que está tentando sempre nos sugar e a gente está sempre circulando em volta, quase tipo um buraco negro ali, do qual a massa dele é tão gigante que todo é atraído para o conhecimento. Toda a estrutura, a partir daqui, vai em direção a isso. E aí a gente tem esses dois tópicos, né? Como é que a gente enxerga isso no tarot? Gevurá é o rigor, é Marte. E Resédia é Júpiter, é a programação ou misericórdia, né? Eu gosto de linkar tudo, porque se você faz um bom projeto e um bom planejamento, é óbvio que o resultado é prosperidade, né? Senão você vai ter que ficar batendo cabeça, gastando energia, gastando poder, gastando força para chegar num resultado que às vezes é pífio, né? E uma coisa bacana, que aqui que a gente está falando de Gevurá, Resédia, numa empresa, isso aqui pode ser tipo a tesouraria e a hospitalaria. Então você planeja e executa as coisas na vida, né? Quanto que você tem, o que você pode fazer e como é que você planeja. E uma coisa mais engraçada ainda é que, agora o Robson, que é o tarólogo, me confirma aqui. A imensa maioria da galera que vai se consultar com o tarólogo, eles ficam atrás de perguntar o que vai ter os seus inimigos, eu vou ser prosperidade, eu vou arrumar um marido, uma namorada, ou eu vou arrumar um emprego. Mas ninguém chega para o tarólogo e fala assim, como eu posso ser sábio? Eu não acho. Atenção público em alguns anos, eu acho que só aqui do Meirin, um ou dois que se consultaram comigo me perguntaram como melhorar a si mesmos. É, o resto fica só circulando em volta, de rodear. Mas a gente chega aqui. E aí esse planejamento está para cima, e aí a gente vai subindo na árvore. E, mais incrivelmente, a gente vai chegando próximo da origem do taró. Então, a gente vai chegando nos arcanos que são mais cheios de símbolos. Então, o que a gente vai ter aqui? O cinco é só catástrofe. Então, se você é tarólogo, é briga, tapa-noreia, bomba. É só treta. E o Júpiter é só alegria também. É os caras dançando, escaparam da torre. O universo está dando até mais taça do que ele precisa. É o cara descansando para se preparar para outra briga. Ou é o cara que tem o poder ali, de acordo com o Crowley. que segura. E nesse meio de campo aqui, a força. Que é tipo, se você planeja e controla o seu gasto, não tem como você se dar mal. Então, tudo na vida vira essa estrutura aqui. E aí você vai observar dos lados. Do rei, ele vai também para dois lados. Ele pode ter essa justiça aqui de saber gastar, saber fazer as coisas, saber quando que ele faz, quando que não faz, quando que avança, quando que recua a justiça. e desse lado, é o cara que já está calejado, é o cara que quer experiência. É o maluco que tipo, ele olha o espaço do armário e fala assim, vai caber uma TV aí. Ou não vai caber uma cama. É aquele sábio véio, que ele já fez tanto RMP, já fez tanto demônio, que aparece um negócio, o cara já olha e fala assim, pá, isso aí é tal coisa. Já é o caminho do pai de santo veiaco, direto para o Elemita. E aqui a gente olha, quando tudo é feito com amor, aqui a gente vai dar prosperidade até a fertilidade, ou da fertilidade até a prosperidade. É a roda da fortuna. Porque às vezes o cara chega e faz as coisas e não sabe nem como é que fez. O cara está só na macumba. E aí a gente olha para cima e está chegando quase ali no finalzinho dessa jornada. Finalzinho que eu digo é assim, é só uns 20 anos, mais ou menos. Para você ter, para passar aqui o abismo. Que é a hora que você olha e fala, tem gente que fica o tempo inteiro fazendo o que tem que fazer, mas tem gente que vai querer ir um pouquinho mais para cima. E aqui a gente chega em Saturno, que é o nosso limite, é a nossa cerca. A gente vai observar aqui que o Saturno é o 3. E o 3 vai falar de trabalho em grupo, ele vai falar de começos e fins. Então tem o 3 de taças, que é um casamento, uma festa, uma alegria. E o 3 de espadas, que é uma morte, uma catástrofe, um divórcio. Então tudo está dentro. Ou o cara que está planejando e observando a sua própria vida. E as rainhas, que são as conselheiras, as sábias, para quem organiza. Então o 3, ele faz todo o teu cercadinho. Então isso aqui já são o quê? Aqueles entrevistados que a gente entrevista aqui e o cara já tem aquele brilho no olho. A galera aqui do Boteco já sabe a hora que o cara começa a falar em que nível da árvore o convidado está. E tem uns caras que tem aqui 30, 40 anos que vêm e falam com o olho brilho e a gente sabe que o cara é um maestro. Não por acaso que a conexão dele com Deus aqui é a do próprio mago. É quando o cara se torna mesmo um mago. E aqui a gente vai ter o carro que é esse caminho que te impulsiona para isso. E uma das coisas que eu mais gosto aqui do carro é que a letra chat ela quer dizer cerca que é justamente o limite do nosso conhecimento. Então a gente aqui no Meirem, cara a gente está indo para o outro lado o tempo inteiro porque a gente começa o episódio com uma cerca aí o entrevistado fala duas horas uma hora e tal e a gente expande um pouquinho a nossa cerca e a gente sai do episódio sabendo um pouquinho mais do que quando a gente entrou. E olha que interessante se aqui é cerca o hierofante que está conectando aqui esses dois caminhos aqui de recede e roquimá que é a sabedoria ele é o prego então ao mesmo tempo que o hierofante é esse conhecimento universal divino que está sendo manifestado através da experiência ele é o prego que permite simbolicamente que a gente aumente a nossa cerquinha do lado de cá então do lado de cá o que que tem pra cá esse é o nosso limite então é aquela coisa que você não sabe nada né se eu falar assim ah pô onde tem um restaurante vietnamita pra eu almoçar em São Paulo não sei porém a gente pode ir pro Google digitar e aí você vai ter vários deles em qual a gente vai também não sei é a gente vai tentar consultar um especialista pra saber qual que é bom qual que é ruim qual que é uma porcaria qual funciona qual que não funciona qual que é caro qual que não é então tudo isso aqui tá circulando em volta do conhecimento que é a palavra-chave da parada do mesmo jeito que no ocultismo você tá lá e fala assim que tarô que é bom tem 3.700 tarôs e a gente tava conversando antes de gravar aqui tem os tarôs muito bons e tem os tarôs muito ruins e aí você precisa quem não sabe nada ou tá indo nessa caminhada ele vai tá observando esse funil e ele vai tá tentando sempre trazer pra cá mais conhecimento aí o cara vai estudar um pouco de astrologia aí o cara vai lá fazer o curso do Grola de Tarô pra pegar os mitos modernos ou aí o cara vai fazer uma viagem tomar uma ayahuasca o cara tá sempre ampliando isso então esse é o nosso nosso objetivo aumentar a nossa cerquinha que é também uma dica então se você tiver num grupo ou se você tiver num podcast ou se você tiver num juntar de gente na qual os caras falam assim nós que sabemos tudo teme muito cuidado cara tem que acender o farol cara porque tem algum problema porque ninguém sabe tudo o Alamur falou a nossa torre de Biná aqui ó ela é a espuminha da água quando tem na maré você tá na praia veio a onda aí ela voltou ficou uma espuminha isso é você sou eu é nossos 80 anos de vida num planeta que tem 8 bilhões de pessoas com 10 mil anos de história documentada e Rock Mar é o fundo do mar cara então a gente vai ter que viver infinitas vidas pra gente saborear e aprender tudo então qualquer tipo ordem da internet não importa o nome não importa a pompa não importa nada cara se o cara falar que vai te guiar tá mentindo e pior ainda se falar que vai te vender um relógio da sabedoria aí que você tá fudido você vai ser feito de trouxa e tem muito picareta nessa parada então o que que seria esses dois ó os dois são os reis né cara o dois é tudo o dois é Rock Mar é o cara olhando pro universo é todas as oportunidades e opções é o cara sabendo se proteger e se defender é o cara com joguete ali ele manipula ele controla todas as energias aqui é a sabedoria do universo e o único jeito de beber dessa sabedoria é estudando muito cara é assistindo a uma palestra que vai vir um tio e aí o cara vai falar pra caralho de budismo aí você vai ficar apaixonado só que você não sabe porra nenhuma de budismo você só ganhou uma estrelinha aí você vai ter que descer tudo de novo e falar eu vou me iniciar ou vem um tio e fala tudo de maçolaria você fala cara isso é legal ou vem o Thiago e fala de alquimia aí você fala cara é muito legal só que aqui você só aumentou um pouquinho a sua eu gosto de comparar isso eu gosto de artes marciais aquele cara que treinou sei lá 15 anos de MMA ou 15 anos de Kung Fu e aí o cara vai fazer um curso de chave do Jiu Jitsu pra aprender a dar um golpe ou vai fazer um curso lá da Aikido pra aprender a dar a chave de mão ou vai fazer um curso de faca então significa o que? que o cara já tem uma base então tenha uma base não seja também um anel esquizotérico que vai beber de 500 grupos diferentes e não vai conseguir aprofundar mais que isso você vai ser sempre o eterno deslumbrado o faixa preta de 11 golpes faixa preta de 11 estilos faixa puta tô olhando lá pra cima o faixa branca de 11 estilos é o famoso ele não sabe fazer nada em 11 estilos diferentes de luta o oposto do mago o mago a gente quer chegar aqui em Binar que é o cara que passou da faixa preta aqui a gente tá nos Dan's já né isso aqui vão 20 anos pra você chegar nessa parada e os Tarots também você pode ver que daqui pra cima do abismo é só pica grossa do Tarot né olha lá tem a sacerdotisa que é pica grossa tem a imperatriz tem o imperador tem o hierofante tem o mago tem o louco tem o cara do carro tem o anjo que controla expulsou os caras aqui é todos pica da galáxia do Tarot não é por acaso são os caras que estão ali em volta do abismo a própria sacerdotisa que é o mestre olhando pro universo olhando pra Deus e falando assim eu preciso desse camelo eu preciso caminhar eu preciso reencarnar muito eu preciso passar por muitas experiências e olha que engraçado aqui também tem a ver com esse passar por muitas experiências essa saída de voltar é a espada é o viver muitas vidas fazer muitos cursos fazer muito aperfeiçoamento a gente fala de encarnação mas se de repente você foi lá e fez um curso sei lá de astrologia depois você fez o curso de cabala depois você fez o curso de alguma coisa cada curso desse é uma viagem de camelo que você sai da sua cerca bebe em algum oasis e volta um pouquinho mais esperto e sua cerca fica um pouquinho maior aqui a gente vai ter a própria porta que é essa porta de entrada se você não tiver a mente do mago para se permitir sair dessa cerca e beber da sabedoria vai ser mais tarde você vai ruir com a torre aqui olha aqui embaixo nada é por acaso os desenhos ou se você realmente está afim está fazendo essa caminhada você vai estar sempre bebendo nota que é legal a gente já chega até aqui aqui em cima é só os ases é só o universo tanto que a hora que a gente vai olhar aquele lamen bonitão que o Grola fez que tem os anjos e tal e tal não tem os ases os ases são os grandes príncipes os grandes arcanjos os grandes querubes que tomam conta da árvore inteira então você observa o universo e fala como é belo o universo isso aqui é a sensação do mago hoje a gente está no dia 12 o telescópio pica das galáxias mandou a primeira foto para a gente e aí a gente olha aquela foto maravilhosa e você fala assim pô é uma foto cheia de galáxias o que que é né e aí você lê a descrição a descrição fala assim imagine que você pega um grão de sal e segura entre seus dedos e aí você sai na rua você olha para o céu estica a sua mão e olha para esse grão de sal essa foto com uma caralhada de galáxias é o que dá para ver no quadradinho do grão de sal então essa é a magnitude de Keter esse é o universo isso é tudo que você não sabe por isso que alguém muito sabe uma vez falou só sei que nada sei então quanto mais a gente sobe aqui mais a gente não sabe porra nenhuma cada vez que vem um entrevistado nesse programa a gente olha e fala caralho não sei nada disso aí é mó legal o cara dedicou 30 anos e é um monte de coisa bacana e a gente não sabe nada então essa aí é a grande humildade aqui do Marco saber que nada se sabe até que foi rápido está vendo 45 minutos eu acho que eu estou ficando bom nisso esses são os livros que a gente usou de base então o tarô hermético o outro tarô e o cabala hermética esse aqui faz o estudo para cima na árvore e esse aqui faz o estudo para baixo na árvore são dois monstros porque é muita matéria e os decks essa árvore aqui foi uma cortesia do grande Grola que ele dá um curso de tarô baseado nos mitos modernos e ele fez isso aqui que vocês estão vendo atrás do Paulo ele é um puta de um artesão eu tenho um orgulho muito grande de ser amigo dele e de trabalhar com ele com todo mundo aqui da equipe é isso perguntas levantei minha mãozinha se ninguém tiver pergunta significa que eu fiz muito mal o meu trabalho hoje eu tenho mais um comentário primeiro eu queria falar que tem aqui a árvore do Grola também sempre está aqui no meu cenário eu queria fazer um comentário sobre um paradoxo você comentou aí sobre você ser faixa branca em 11 estilos de luta diferentes só que principalmente para quem está entrando no meio há pouco tempo e está assistindo essa caralhada de entrevista que a gente faz a gente invariavelmente está mostrando vários caminhos diferentes então eu fico pensando para quem está no começo principalmente hoje em dia porque quando eu comecei na década de 90 eu ia na livraria e achava alguns livros da editora Pensamento tipo Bhagavad Gita não tinha muito mais do que isso não tinha um projeto Mayhem com três entrevistas por semana para se aprofundar em várias coisas e às vezes eu acho que as pessoas hoje principalmente no início elas podem se sentir meio desnorteadas com a sua verdosa de informação aí eu queria abrir um debate com todo mundo aqui o que vocês acham que pode ajudar a pessoa a deixar de ser um faixa branca de 11 estilos e conseguir caminhar mais profundamente no caminho que for eu tenho a minha solução aqui que eu vou falar depois mas é só abrir uma questão com vocês eu tenho uma ideia em relação a isso porque assim para mim essa questão do ponto de vista de quem está começando é extremamente importante ele ser um faixa branca em vários estilos porém sim por causa da lua vou dar um share de novo exatamente só vale no começo porque é o seguinte você precisa ter o conhecimento você não sabe nem o que você quer você precisa conhecer um pouquinho de tudo só que depois você precisa escolher um caminho assim você não vai ser especialista em tudo eu vejo que tem muita gente ainda que chega na cabeça achando que vai não porque eu vou ser o cara eu vou ser o mestre de cabala astrologia budismo e fá um banda candomblé teu irmão não nessa vida cara escolhe um cara escolhe assim eu sempre digo que dá pra você tocar uns três caminhos pra você se especializar você precisa tocar uns três caminhos mais do que isso começa a virar insanidade depois você não liga lá com o creme mais entendeu eu sempre falo escolhe um caminho mais prático um talvez que seja muito 100% prático um híbrido teórico e prático e um mais filosófico você consegue trabalhar com esses três avançar com esses três o resto tem amigos que sejam especialistas por isso que eu não estudo mais ano que eu quero porque eu tenho Ulisses e o Robson se eu tiver dúvida eu pergunto pra eles é o segredo da magia é você ter amigos mais espertos que você esse é o grande segredo da magia o Rafa eu te responderia aqui em êxodo mesmo é a ideia da lua cara então enquanto o Grola falou brilhantemente não nessa vida não tem como cara outro farol vermelho que apita de alarme é quando o Mané na internet começa a falar que o cara é mestre e aí tem uma lista de oitocentas coisas o cara ninguém é mestre de fádica doblé de tarô de xing de búzio não dá é impossível você pode conhecer você pode saber você pode até ter um nível tipo o professor de matemática ele pode dar aula de geometria ele pode dar aula de cálculo alguma coisa mas agora aqui em cima professor mesmo indo lá pra cima é muito difícil mesmo então quando você entrar em alguma coisa tipo o projeto por que a gente apresenta um monte de coisa é pra você ver o que você gosta e aí depois normalmente o convidado ele já dá um monte de exemplo das coisas que ele fez e aí você vai atrás do cara então é muito importante sim quando o cara entrar por isso esse deslumbramento aqui descobrir não se fixar num mestre só que essa acho que talvez seja o grande perigo o cara que vê ele fala assim me dá sua mãozinha que agora eu que vou te guiar aqui pela humanidade não tem você precisa olhar pra um monte de gente até pra saber o que você não gosta né e aí sim eventualmente você vai trilhar aqui e aí você já vai estar depois de 5 anos 10 anos você já sabe o que você quer e aí você já se especializa mas acho que academicamente é a mesma coisa eu decidi cair fora porque a parada o livro de cabal tava ficando gigante a enciclopédia gigante eu decidi ser mercenário e ganhar dinheiro em vez de publicar deixar disponível mas eu sei que na academia é a mesma coisa você nunca vai conseguir ter sei lá um PHD em física em línguas em medicina eu só conheci na minha vida um cara só que era insano nesse ponto que era o Colachopo que ele era maestro médico-advogado e mais uma terceira profissão que não era fácil de engenheiro mas é outro nível e o cara do Bruce e o Bruce Dickson também mas tirando esses camaradas assim é o Leonardo da Vinci sempre tem uns caras que conseguem mas nós seres humanos mortais escolhe um e gasta as fichas tem pouco ponto na nossa ficha essa que é a verdade eu tinha um brother quando a gente faz automação industrial que no segundo ano de automação ele virou e falou assim agora eu entendi o que é esse curso aqui a gente aprende porra nenhuma de um monte de coisa e era ver isso complementando um pouco a resposta que o Rafa trouxe para a gente debater a pergunta que o Rafa trouxe para a gente debater que isso que o Marcelo comentou e o Grola também quando você cresce você automaticamente você começa a aprender atalhos para outras coisas desde que você não tenha a cabeça fechada então por exemplo você não precisa você não estuda enoquiano quando o Robson começa a falar de enoquiano ele vai dar uma aula para a gente aqui você já começa a pegar algumas coisas mesmo que você nunca tenha visto enoquiano na vida porque você se aprofundou em uma determinada coisa mas é seguir aquilo que o Marcelo e o Grola comentaram você encontra aquilo que reverbera dentro de você e vai e o resto você vai tateando e esse exemplo vale para tudo se eu for um artista e eu toco guitarra e alguém me dá um violão eu consigo se o cara me dá um banjo provavelmente o cara vai saber ele vai tocar ruim mas tipo eu que não toco porra nenhuma não toco nada mas alguém que já toque flauta o cara dá uma flauta diferente um tambor xamânico então a gente pode expandir isso se você é um cozinheiro e aí de repente você vai preparar comida mediterrânea o cara tem uma noção então o bonito dessa árvore dessa estrutura é que ela vale para tudo cara é só você seguir eu não sou melhor do que ninguém eu só tenho 30 anos a mais de estudo qualquer pessoa que se dedicar 30 anos a estudar alguma coisa vai saber muito mais que a gente e esse lance que o Marcelo falou ressaltando muita gente esquece desse detalhe o detalhe do tempo que requer para você avançar nesse processo tem gente que às vezes fica ouvindo mestrezinho de youtube que diz eu tenho 5 anos de forças ocultas e vou guiar você cara com 5 anos de forças ocultas você não está nem no meio da metade do caminho você está engatinhando ainda já quer ensinar os outros me pague tanto num curso tal que eu vou te fazer subir nas estrelas e levitar não gente com calma então acho que uma dica que eu daria para quem está começando também que está chegando aqui entrando em contato com os vídeos do Mayhem explore esse momento curta esse momento conheça até que você consiga ter essa consciência do que você tem mais afinidade e consiga ir trilhando o seu caminho mas não fique pensando daqui a 2 anos eu já vou ser o mestre das galáxias vai com calma porque você vai ralar muito vai ter muita coisa para aprender não é assim não passa de mágica você vê que o Marcelo sempre diz 20 anos 10 mas é na prática que você percebe que realmente é disso para mais que você vai percebendo que o conhecimento é infinito e você é uma poeirinha ali explorando esse processo até porque o mestrado são os outros que te indicam não é você que se dá o título e até pegando esses exemplos todos a gente vê na vida acadêmica não é fácil não é assim então você rala muitos anos para chegar no topo do título e aí você descobre que esse título é só a metade do caminho que você tem que depois produzir com esse título você está estudando música e você percebe que há 20 anos de instrumento beleza não é o fim da linha e você percebe que 5 anos não era nada quando você chega no décimo ano de estudo e aí você descobre que aquele caminho é infinito e você estava enganado você vai alcançar um certo nível de conforto como a gente mencionou quando você chega num determinado nível de estudo num instrumento num nível de estudo na vida você alcança um nível de conforto em que você se permite compreender os caminhos paralelos mesmo que você não trilhe você olha meu amigo ali que é do enoquiano manja pra caramba eu entendo dentro da minha pequena compreensão o nível em que ele está mas eu não estou no nível em que ele está eu jamais estarei no nível em que ele está só por conviver numa coisa rápida ou vê-lo falar rapidamente numa palestra então a gente tem que ter essa consciência esse pé no chão de que nenhum caminho é simples não tem nada enlatado nada vai te dar magicamente o conhecimento você tem que ralar e por isso tem que delimitar bem onde você quer chegar é a Bárbara não consegui nem dar boa noite hoje mas eu consegui assistir quase tudo Marcelo eu tenho uma pergunta um pouco mais prática digamos assim eu acho que você não atende com o tarot mas talvez leia para si mesmo para pessoas próximas nessa leitura no uso divinatório do tarot qual que é a sua relação com esse uso divinatório e como que você pensa o uso dos recursos da árvore da vida para a divinação para a auto-orientação eu não atendo porque eu sou muito grosso o cara vai falar e eu vou falar mano é isso o cara está aqui na carta e eu não tenho tato nenhum então quem atende aqui em casa é a Pri porque ela faz todos os paraquetrefe eu sempre indico para outras pessoas eu sou apaixonado pelo tarot pela história da arte a arte dele eu acho que o tarot é a história da arte da humanidade tanto que no livro que a gente fez a gente foi atrás de pegar toda a história o paralelo os quadros os grandes movimentos então isso eu amo e eu acho que é muito de autoconhecimento então a pessoa faz muita falta o cara tem que ter aquele caderno quando ele está aprendendo e fala tirada da semana ele faz uma tirada e aí ele olha o que acontece durante a semana aí na próxima uma semana ele faz outra tirada daí ele vê o que aconteceu carta do dia tem que ir testando essa é a pegada eu acho que para isso que o tarot serve e também como ferramenta eu trabalho muito no tarot meio que tipo qual é a tirada aí vou lá falar deu isso mas a gente precisa mudar esse bagulho aí a gente vai lá a gente tem uma salinha especial aqui a sala que ninguém vê a criança chora e a mãe não vê quando a gente acende a cabela e aí tentar mudar um pouquinho ali a coisa e fazer acontecer o tarot ele te dá todas as chaves cada arcano é uma chave para uma energia para um portal então se você domina isso tudo aquele símbolo você vai conseguir trabalhar com ele e aí você mesmo molda a realidade eu vejo desse jeito desculpa aí pessoal caí de uma panela de temperatura no aparelho mas acho que agora vai eu ia falar sobre a questão da importância da pessoa entender que a árvore da vida não é estática você não passa por uma coisa em um momento da vida e acabou superei não você está sempre fazendo aquele processo então é importante que as pessoas entendam que existe a diferença entre o cara que fala que dominou 300 estilos de artes marciais diferentes e o cara que fala que estuda para conhecer quando aparece um estilo novo por exemplo tem tal coisa aí o cara vai dar uma olhada para conhecer ele fala estou estudando estou conhecendo e não há problema nenhum na verdade esse cara que faz esse processo ele só está ampliando a cerquinha dele igual o Marcelo falou então acho que isso é importante dentro aí do que o pessoal está falando eu acho que também é importante ressaltar a questão do tarot não só como baralho não só como carta em si mas em si como um conhecimento que você pode agregar na sua vida prática igual o Grola ele é muito bom o curso dele porque ele ensina você ver o tarot as cartas do tarot no seu dia a dia nas situações que você está vivendo e eu acho que essa é a grande mágica do tarot depois que eu fiz o curso do Grola isso me ajudou bastante na minha visão que cara eu parei de observar o tarot como carta simplesmente e comecei a trazer para a minha realidade o que são aquelas cartas que precisa ser feita que energia está presente e tudo mais e a árvore da vida é esse diagrama maravilhoso que nos mostra os caminhos do que pode ser feito para atingir a energia que nós desejamos e identificar onde nós estamos dentro dela então assim eu acho maravilhoso a árvore da vida justamente por isso e o que o Marcelo está falando é importantíssimo hoje aí eu falei assim se você é o primeiro cara que está vendo o seu primeiro podcast que você está escutando provavelmente você só entendeu 10% você é que nem o Nil que se esborrachou no meio na hora que eu comecei a falar gevorah recede mas aí depois de você ficar um tempo e estudar e tal daqui um ano se você escutar esse mesmo podcast você vai entender 50% do que eu falei e aí daqui uns quatro anos e tal aí você vai entender o que foi falado hoje então ninguém faz o primeiro salto né cara a gente brinca lá na Matrix que é isso daí tem que entrar de algum jeito igual artes marciais igual pintura igual tradutor imagina se se forma tradutor na faculdade e aí você vai para um evento que você tem que traduzir um gringo de verdade né enquanto ele fala mano é muito nervoso por isso que a torre está ali é o salto cara ninguém faz o primeiro salto cara você não vai cantar direito no seu primeiro show mas se você não fizer o seu primeiro show você nunca vai ser o Michael Jackson tem uma coisa que liga o que você está falando com o que o Ivan falou uma coisa importante que é importante você ter ciência você precisa praticar mas você não vai ficar bom amanhã se você está começando a estudar hoje ah não eu vi caras daqui sete meses o cara nunca precisa estudar tarot na vida eu vou começar e daqui sete meses eu quero estar pleno o suficiente para estar tirando profissionalmente para os outros eu olhei para ele e falei aham tá bom meu irmão vai nessa em cima disso que a gente está comentando o Jaime Daniel ele fez um comentário em relação a pergunta do Raph ele fala que o caminho a seguir a partir de uma vontade interna a partir de uma vontade interna de expandir humildemente o conhecimento pessoal do porquê das coisas é bater numa porta modelo projeto MEIRI e poder conversar com as pessoas que já tem uma instrução livros materiais a ideia é expor como você aprende seus métodos de aprendizado para que esse material ou estruturo ajude a encontrar um caminho para responder suas dúvidas cotidianas eu fiz um caminho cabala astrologia tarô e a cada momento quero retroalimentar o conhecimento para ter algum domínio alguma segurança para poder falar para você mesmo expor o conhecimento para outras pessoas em cima disso que o Jaime comentou uma coisa pelo menos eu pego para mim sempre não importa o quanto eu já estudei uma determinada coisa eu sempre volto para manuais básicos em alguns momentos para dar uma olhada para se algo faltou dentro de uma base e se agora que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre algo como é que eu vejo aquilo que estava ali embaixo no início e que quando você começa passa batido muitas das vezes é isso aí deixar mas aí já é a grande obra quando você começa a estudar por isso que tem que fazer a porra do diário mágico cara todos os segredos estão ali nos basiqueta você abre ali o mind design agora ela já deu todos os segredos é que ninguém faz mas também o segredo da arte marcial é abdominal flexão polichinelo não adianta cara eu vou andar pela parede igual o não vai ninguém quer fazer catar abdominal flexão polichinelo cara na arte marcial eu acho que na arte marcial o primeiro é o mais importante aprender a correr aprender a correr não tem autodefesa melhor e esse é o segredo tudo é muito básico e as pessoas o livro do Crowley o Liberaba e você pega John Fortuny basicamente esses livros são os livros de tipo como eu aprendi meu livro de Kabbalah também como eu aprendi cada um vai ter o seu estilo diferente só funciona pro Crowley só funciona pro Deodeb só funciona pra John Fortuny você vai ter que ler todos e um dia você vai escrever o seu livro de Kabbalah de ocultismo e etc daí não vai ser não vai ser em seis meses vai demorar uns dez vinte anos isso aí assim como é ideal que cada estudante de ocultismo um dia faça o seu próprio tarot de alguma forma também seria uma coisa ideal mas só pra comentar o que todo mundo falou aí só pra arrematar que eu tinha uma solução aqui pra falar eu me lembrei também uma vez que a gente tava falando aqui sobre o Seferiá Homem a contagem do homem do misticismo judaico que o Robson e o Ulisses falaram que tinha uma coisa parecida no enoquiano que são cinquenta dias lá também me contando o dia da colheita também seriam cinquenta né pentecostes né então só pra dar um exemplo prático de como essas coisas tem conexões então uma das soluções que eu penso é você usar a própria árvore da vida pra entender conexões entre deuses entre energias e entre sistemas também que podem estar ali representados como é não é uma coisa que você vai passo a passo você tá sempre percoendo a árvore da vida inteira a todo momento então você pode estar mais numa esfera no momento mas não significa que todo o seu caminho não esteja ali sendo passando por você a todo momento você depende da sua história pra seguir adiante não dá pra você esquecer de tudo que aconteceu e ficar só no que tá acontecendo agora porque tudo que aconteceu antes faz parte do seu caminho pro que vai vir depois né e aí você talvez volte pra essa esfera numa outra subida da árvore em outro momento em outra vida sei lá e acho que é isso e aí uma vez pra mim chegou uma coisa que eu vou compartilhar com vocês que sei lá acho que é importante acho que resume bastante coisa que é uma vez me perguntaram qual era a minha religião eu falei que a minha religião é o meu pensamento e depois eu complementei refletindo sobre isso sobre essa resposta eu complementei com a minha vida a minha bíblia a minha igreja o meu coração e Deus é o nosso amor o cosmos também pode ser o nosso amor o amor é uma coisa transcendental mas é porque se você não traz pra você esse caminho que a sua igreja tá aí em você a sua bíblia é a sua vida você que escreve ela porque não adianta você seguir todos os preceitos ali quando tá sendo observado quando tá na igreja e em algum momento você foge disso e faz alguma merda e você finge que não aconteceu não vai tá escrito na sua bíblia e você sabe como é que essa bíblia foi escrita não tem como você fugir disso e é isso acho que através do seu pensamento do seu caminho você consegue criar pra si um caminho mas que você vai ter que realmente ter essas bases como todo mundo aqui falou iniciais e depois você faz o seu caminho é isso se o cara tá querendo cortar caminho o cara vai ser alvo de charlatão vai pagar pro véio que assobia na internet e vai querer ser maçom e aí vai dar dinheiro entrar no procura lá no reclame aqui a quantidade de espertalhão do ocultismo que quis ser maçom rápido e tomar um golpe e vale pra tudo né cara pai de santo o que tem quem bandeiro assim ocultismo esoterismo é um terreiro fértil cara não existem atalhos eu vou repetir o que meu sifu de kung fu falou pra mim 20 anos atrás não existem atalhos para nada que valha a pena essa é a frase aí com isso eu vou fechar minha apresentação agora hein Rodrigo Lutarque é fazendo minhas considerações finais aqui eu não vou ser um poeta tentar ser um poeta igual o Ralf porque assim terminou com aquela frase maravilhosa né minha religião meu pensamento minha bíblia minha vida mas assim eu recomendo todo mundo ser aprendiz um eterno aprendiz porque eu vejo assim quando eu comecei como professor você sai da faculdade cheio de ferramentas a faculdade não te prepara para a prática o estudo não vai te preparar para a prática a prática vai te preparar para a prática ponto você é jogado na sala de aula fecha ali você tem 35 a 40 alunos na sua frente adolescente se vira não tem atalho você vai ter que se virar vai ter que pegar suas ferramentas que você aprendeu eu esqueci tudo na hora e eu fui tendo que aprender até hoje para estar na sala de aula eu sou um eterno aprendiz que acabei de sair da faculdade e eu tenho que reaprender por quê? porque hoje nós temos tiktok hoje os adolescentes tem uma uma nova forma o adolescente de hoje não é o adolescente de quando eu comecei em 99 então eu não deixo de ser um eterno aprendiz porque todo dia você tem que aprender e na magia a mesma coisa você vai estudar só que a prática é que vai te preparar para a prática você vai ter que ficar praticando estudando praticando estudando assim eu adoro o projeto Mayhem porque aqui eu assim desculpa eu adoro estar em Malhute ali olhando para IESOD e me iniciar em tudo aí eu vejo assim nunca vou ser mestre de nada posso ser mestre de uma coisa mas você é um eterno aprendiz de 11 20 300 coisas porque aí eu pelo menos saciei minha curiosidade de conhecer aquilo então assim é o que eu deixo é sempre aprendam sempre estejam no começo Rafa levantou a mão então Rafa Heiston aproveita suas considerações considerações finais só ia trazer uma pequena metáfora aqui pode trazer fazer perguntas ainda é só para não perder o ritmo beleza é só uma pequena metáfora ali para do topo da árvore entre Binah e Rock Max ele também comentou que é a metáfora da ilha do conhecimento se essa borracha aqui for a ilha do seu conhecimento tudo que você conhece na vida está nessa borracha você assistiu esse podcast e outros podcasts essa borracha obviamente ela vai aumentando ela fica na borracha maior ela está crescendo olha o efeito só que quanto mais ela cresce isso é uma ilha maior a interseção entre ela e o oceano as praias dela crescem junto as praias estão sempre crescendo então a sua interseção entre você e o que você ainda não conhece quanto mais você conhece mais você desconhece na verdade porque você está aumentando as suas conexões com o oceano suas praias vão aumentando e você sabe que você precisa de conhecer ainda mais coisas então esse caminho na verdade não sei se ele vai ter um final talvez pode ter um final para a história humana mas depois a gente não sabe para onde a gente vai então não faz muito sentido você ter pressa nem querer ser um mestre isso não vai acontecer então é só isso pode ser também o meu comentário final eu sou um cara que escreve um blog chamado texto para reflexão e vocês podem me encontrar aqui no raph.com.br eu levantei a mão porque o Chorozão é muito louco que eu não sei quem é né Robson me lembrou que eu esqueci de falar do catarse.me barra tdc aonde você vai poder participar desse projeto estar aqui junto com a gente nesse boteco conversando vendo essas gravações ao vivo você receberá uma revista hermetismo onde você vai ter matérias de diversas pessoas para você compartilhar da forma antiga estou querendo achar aqui achei de pessoas assim que escrevem muito bem e é fantástico esse projeto tem grupos de telegram e tudo mais era isso maravilha então o Rafa foi o nosso primeiro convidado que participou com a gente Rodrigo Grola suas considerações finais é só isso aí em termos gerais como a gente falou está começando busque um pouquinho de tudo entende um pouquinho minimamente você vai entender as linguagens comuns procure a sua especialização para você continuar a sua subida na árvore seu faixa branca de muitos estilos só é legal quando você está no comecinho depois de 20 anos não fala certo então aproveite aí que o Meir dá essa pulverizada em termos de linhas de conhecimento você consegue aprender um pouco de campo aprendeu o básico de cada coisa depois como o Marcelo falou busca aí os entrevistados enfim os professores e tal para se aprofundar naquilo que você achar mais interessante não existe caminho certo ou caminho errado quem define o caminho certo ou errado é você o que é certo para você pode ser errado para outra pessoa o que é errado para você pode ser certo para os outros então você vai aprender e quem quiser ouvir um pouco mais de tarô runas e xamanismo urbano e os exercícios de visualização dá uma olhada lá no lupus em fábula no youtube e no podcast estamos por lá e mitosmodernos .com.br para saber quando irão haver as novas turmas do curso de tarô e é isso aí e por falar em prática Barbara Knox tem prática na Eclésia Bábalon porque muita gente fala tem a prática da telema um monte de gente que a gente mais vê em telema é os caras que ficam sempre faixa branca de Crowley exato grava todos os livros sabe que você está de cor mas nunca fez um rubi estrela na vida eu estava ouvindo vocês comentando e eu estava se pensando eu como uma boa gemeliana gêmea a criança do zodíaco eu adoro estar nesse lugar de aprendiz e me identifiquei muito com o que o Rodrigo disse eu acho que a sala de aula é o maior mestre de todos principalmente para o professor muito mais do que para o aluno então a sala de aula ensina a gente a ser humilde ensina a gente a perseverar ensina a gente a ter jogo de pintura ensina a gente a ter paciente e meio que preparou me preparou para esse caminho iniciático e eu fico muito eu gostaria muito que as pessoas vissem as coisas com os olhos que eu vejo porque às vezes essa sede de estar no topo mata o principal elemento que é a jornada a jornada é o grande lance de tudo a jornada que é o gostoso quando a gente está praticando quando a gente está aprendendo então as pessoas ficam nesse afã nessa arrogância nessa pretensão de estar num lugar x e isso nem tem fundamento isso não tem um porquê tipo por que que você quer chegar lá curta a jornada curta os aprendizados e entenda que você é menos do que um grãozinho de areia né menos do que um grão de sal né que nem você falou na postagem né Martão então assim diante da grandiosidade do universo diante da grandiosidade da distância humana faz muito mais sentido que a gente curta a jornada e continue a nadar do que enlouquecer buscando atingir um determinado top inclusive é nessa corrente que vem muito do trabalho com o Babalon com o centro né a corrente em 5.6 ela surge dentre outras coisas como esse grupo de pessoas que entende que é muito mais importante do que saber citar college core é você de fato ter uma conexão com o Tele mas você de fato ter uma conexão com o Babalon então é esse o nosso principal objetivo dentro da comitiva 5.6 e é assim o trabalho da Eclésia tanto que quando você entra na Eclésia você faz o chamado de Babalon e você se conecta diretamente com ela e não com a gente e não numa sabatina de libre porque a gente não acredita nisso então se você quer ter esse tipo de experiência pode entrar em contato com a gente no 4GCentuary.com pode falar comigo direto no Instagram arroba avesta.nos e é isso aí Ivante Aragão suas considerações finais cara adorei a palestra de hoje adorei o papo o nosso debate foi maravilhoso e uma das coisas que eu estava pensando enquanto ouvia o pessoal falar basicamente a gente tem uma síntese ali a gente às vezes falou muito do processo de quanto o processo ele tem uma duração extensa de quanto a gente não consegue as coisas facilmente e sempre lembrando a prática nisso tudo e a humildade até o Rodrigo falou a Bárbara falou nesse ponto eu estava lembrando acho que a grande chave da coisa a gente manter a humildade diante do processo curtir esse processo enquanto ele acontece e ao mesmo tempo não ficar pensando tanto no quesito tipo beleza eu sei que eu estou num processo que demora muito tempo para a gente alcançar uma suposta mestria que a mestria não é o fim de tudo mas ao mesmo tempo isso não vai me tolher não vai me fazer desanimar ou parar de praticar porque não vou fazer nada agora só daqui a 20 anos não vai se jogando é justamente na prática e nessa prática humilde do aprendiz que ele vai se lapidando que ele vai um dia caminhando mais mais próximo até chegar nessa nesse alvo aí da mestria e é isso e pensando também no tema eu até lembrando aqui dias atrás eu escrevi um poema chamado Caminho da Serpente então quem se interessou pelo tema curtiu a palestra viajou nisso que a gente está falando aqui quiser ler um poema falando sobre o tema também para mexer com a cabeça e os sentidos através da linguagem poética chega lá no ivandearagão.com e procura Caminho da Serpente lá no blog um abraço a todos e até a próxima Paulo Jacobina suas considerações é incrível como sempre o Marcelo também tem dois cursos um de cabala acho que lá no site da Diamond também e uma coisa que a gente comentou por aqui mas que pode ter passado batido e é sempre interessante a gente ter em mente é que muitas das vezes a gente sabe mais do que a gente imagina que sabe porque quando a gente olha para outras pessoas por exemplo você olha para o Marcelo você fala caraca o Marcelo sabe muita coisa o Grola sabe muita coisa o Rodrigo sabe muita coisa a Bárbara sabe muita coisa e eu não sei tanto assim mas é porque a gente vê o nosso processo a gente não vê o processo do outro a gente vê os nossos tropeços e a gente não vê os tropeços dos outros a gente não vê o quanto o outro também bateu cabeça para chegar onde ele está então quando a gente começa a conversar com outras pessoas a gente entra em contato com pessoas que também sabem e a gente começa a conversar e a gente fala ah isso eu já sabia um pouquinho eu sei mais do que eu imaginei que eu soubesse porque você começa a entrar em contato com outras pessoas que também vão te puxar para cima então entenda o seu processo mas entenda que todo mundo também tem processo e se você tem interesse em saber mais sobre todas essas coisas e se conhecer um pouco melhor aprendendo a prática filosófica estudando temas como magia sociologia astrologia e religiões pense em se inscrever no canal do Pedra de Afiar no Youtube para saber como se transformar como transformar a forma com que você vê a vida e se conhecer cada vez mais grande Paulo e por último mas não menos importante Robson Belli eu deixei ele por último porque ele vai ter que falar do Enoquiano e do Morte Súbita que o Thiago está no meio do mato sem internet hoje bom então vamos falar vamos falar do problema primeiro faça parte do problema conheça mortesubita.net lá você vai ter também muitos textos de Enoquiano vai ter lá é o o grande ninho maligno de tudo que não aparece no Projeto Mayhem lá você vai encontrar todos os conhecimentos proibidos reunidos desde 1996 e para quem quiser conhecer o enoquiano.com.br a gente fala só de enoquiano mas a gente também faz parte desse conglomerado dessa máfia do ocultismo que é o Projeto Mayhem e esse conjunto aqui maravilhoso que faz parte desse que compõe essa mesa então quem quiser conhecer um pouquinho mais de Magia Enoquiana entra lá no site vai na aba contatos grupo é gratuito sejam bem-vindos e conheçam um pouco mais nossos projetos tanto mortesubita.net quanto enoquiano.com.br muito obrigado eu só vou deixar uma dica eu fiz o curso de cabala do Marcelo é bom não estou falando isso para puxar saco não é muito bom recomendo mesmo a galera quer conhecer mais de cabala quer sair da poltrona quer sair do dali do IESOD faz faz conheça estude porque vai ajudar muito vocês a ter uma compreensão maior porque cabala eu acho que ele é essa cola entre o conhecimento ocultista no geral você pega cabala meu com aquilo ali você vai conseguir fazer as conexões com todo o resto então recomendo todo mundo estudar cabala independente da linha que você siga eu fiz na época que era roots ainda que era naquela salinha da sobreloja lá na Vila Mariana deixa que estão aí é bom pra caralho já era bom pra caralho galera valeu e aí também pra você que tá assistindo você vê o boteco aqui a gente se tivesse cheia assim dava umas 10 pessoas cada um de nós tem 15 20 anos de alguma coisa específica e cara eu não sei metade do que o Paulo sabe de 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 Rosa Cruz o Rodrigo é o chefe de todo mundo a gente é professor mas o Rodrigo é o diretor de escola o Ivan ele não abriu a boca o Ivan é o raio negro cara a hora que ele fala com a voz cantor pra caramba o Rafa com as poesias do cara eu só sei rimar assim tipo pão com mão sabe tipo vamos cantar para nos alegrar tipo isso é a melhor poesia que eu consigo fazer então eu admiro muito a galera que tem essa qualidade e o Robson desde pequenininho a gente conversava com a amiga imaginária o Robson conversava com os demônios essa parada então aqui o Thiago eu nem vou falar o cara é alquimista todo mundo aqui trabalha ele já fez o pacto cada um de nós tem uma especialidade e outros que vem aqui que participam o Grolak o Tarou que se especializou e foi desenhar e fez todas essas paranauê então cara não é possível a única coisa que diferencia você que está assistindo a gente da galera que está aqui falando cara é dedicação dedicação e todo mundo foi faixa branca em algum momento cara a única coisa que diferencia a gente de você é tempo e dedicação cara por falar nisso muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora valeu galerinha e não esquece segue o canal dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati e aí e aí